o rei ae meninas e meninos do canal tudo bem com vocês eu espero que sim pra quem me conhece eu sou o gêmeo se estou trazendo mais uma game play e ark survival e vou vídeo galera mano estou de teres dinossauros aqui hoje ela se sabe quando eu pego terê para acabar com tudo cadê eu vou ficar quando eu pego ter nossa que eu acho que é um alberto quando eu pego ter ele mano não deve ir lá no diário vai para acabar com tudo mano então essa é a hora toma venha é só aberto eita o caraca o aberto senta fortinho mano o mano tem muita gente pedindo para mim gravar com um tal de um dragão gold aí tá o que sabe né posso tá tentando trazer para vocês aí tiver bastante comentário vou trazer lembrando galera minhas redes sociais estão na descrição se vocês quiserem conversar comigo trocar uma ideia tá tudo aí na descrição só você me chamar aí e a gente dá aquela conversada marota eita estamos rumo a 2.000 inscritos galera vocês são muito top mano então os melhores inscritos eita sai seu alberto sara caraca mano e e e e e e vocês são muito top galera eu muito vocês vão se fossem ser um tarde tinha chegado aonde tô chegando e uma 2k né e aí o caraca mano tem um filho da mãe velho ai meu deus do céu é muito forte velho e saber ai 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 pra fora fora o chateiro não deve ser tão forte mano nosso talento isso é caraca velho olha esse golpe dele ele bota as garra pra frente e se optar caraca meu para lá não me deixa em paz a mão deixa no comentário aberto o saldo feio zono deixa aí esse ferioso velho eita toma na carinha vagar de ser besta toma aí aí prendeu pra ele prendeu a caraca velho está parecendo um duelo jurássico olha isso ai ai não não sai fora sai fora sai fora parece um duelo jurássico mano tá rodando a cabeça o estilo de luka o dia de luka o estilo de luta ele é muito lindo mano do alberto ele fica girando para encurralar a presa mas tá achando que eu acho que eu vou ralar aqui no meu e eu não sei venha 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 só sequência toma ai 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 sai sai fora sai fora sai fora sai fora caraca mano eita sei lá tô tocando aqui agora mano meu deus eu só tocando pode ser assim se eu esqueci bota só nesse o outro ai eu tô mudando outro com medo no rei bota esqueci bota o silêncio em silencioso toda vez olha aí quando eu tô gravando começa a pintar vai fora velho eu vou te dar mais uma chance só se você ir embora eu vou te você vai se deixar em paz caraca velho sai fora ai tô pê uuuh uuh ai xixi 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 o que é isso que eu não vou matar ele né toma é não eu tenho que defender esse parasauro, vou defender não vou deixar você matar ele toma isso é o que? não vou deixar você matar parasauro isso né agora vamos cair fora daqui antes que apareça mais alguns abertos assaltos nossa mano um halo ali caraca sai fora assim halo nossa mano caraca eu acertei o... não mano acertei o track sem querer ai halo sai fora mano caraca velho o que disse misterio ai ai mano que halo filho da mãe deixa em praia seu halo vai cai fora cai fora cai fora cai fora seu halo cai fora seu halo uma alberta agora um halo meu Deus do céu mano ja tia tu vai transportar não não foi isso que o Fifa tem um halo não é melhor não é melhor não é melhor você tem um halo não é melhor mas é melhor a câmera venha oito de banana que você tá mexendo com o papo que você quer morrer mas de dito de banana aqui não apela para ninguém não a gente não corre da problema aí eu tô cantando todos cajando caraca mano eu quero brigar com o papito você quer brigar com o papito você escolheu a coisa errada para brigar ai caraca agora é minha vez correr dele mano e tem que ser mais rápido que ele a conseguir agora já era ele galera e não gira 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 não eita vida do céu dá uma segurada amostra galera céssico toma prendi 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 ele prendi ele tem que ele a ele conseguiu fugir volta se eu não fui eu tá achando que eu deixava ser vivo ou nada você me matou que ele trai que faz eu acertei o outro coitadinho inocente mano o que é o tere defensor dos herbívoros Toma ai meu deus do céu essa foi na minha frente toma 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 E aí Caraca velho Muito forte mano O que elas estão com esses bichos mano? Estão muito forte velho Eita, combate frente a frente não dá certo né? Tem que ser esperto, só aqui atrás Caraca velho O giro dele é muito bom velho Vocês viram e tem uma caça ali não sei do que é mano O giro dele é muito bom velho Ele não tá me acertando porque ele é muito ruim velho Mas o giro dele é muito bom Haha Isso é ruimzão hein Tem a caça e olha Caraca velho 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 Que é o dedo defensor dos herbívoros. Caraca, velho! Peguei, que agora já era. Hahaha! Deixa o like aí, que não custa nada, mano. Deixa o like aí, que vai estar nos ajudando bastante, velho. Quando você deixa o like, o YouTube entende que você gosta e continua atingindo as notificações do meu vídeo, viu? Ah! Toma! 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 Ah! Consegui! Tá pensando o que, rapaz? Como que não tem essa, não? Nós derruba qualquer um que tá aqui na frente. 10 gigas aparecem aqui nas em frente. Não tem medo de nada, não. Aqui, ó. Meu irmão, um do lado estranho. Não sei se é minha. Gente, só tocou aqui o alarme, mas aí, já vou ser insensioso e vim finalizar o vídeo com vocês aqui agora. Até o seu vídeo de hoje Espero que tenham gostado Arrebenta o dedo no like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Até a próxima E não se esqueça De usar os vídeos De 5h45 E é nóis